Música Foi um jogo difícil, a gente deixou escapar dois pontos em casa Agora é buscar o resultado no próximo jogo e fazer os pontos E Florestal tem uma responsabilidade muito grande nessa competição Porque já é bicampeão e vamos lutar e no próximo jogo tentar compensar o jogo de hoje E a expectativa para o resto do campeonato, se a equipe vai forte, como é que vai? É boa, a equipe tem tendência a melhorar Porque a gente está chegando de pré-temporada agora E vamos com tudo e o campeonato é muito bom E a gente vai fazer de tudo para ganhar de novo E o que tem que ser melhorado para as próximas etapas da Copa Integração? Um pouco do posicionamento, a vontade também Mas os jogadores mesmo, vamos deixar o professor falar no próximo jogo Música Música